Música Aleluia, paz do Senhor meus irmãos, amém Vamos abrir as nossas Bíblias para um texto da Palavra de Deus nesta noite Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias Antigo Testamento, Jeremias Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada Somente um versículo vamos ler nesta noite Para uma meditação da Palavra do Senhor Jeremias capítulo de número 29 E o versículo de número 11 Se diz assim Pois eu conheço os planos que tenho para vocês Declara o Senhor Planos de bem estar E não de calamidades Para dar-lhes um futuro E uma esperança Amém Os irmãos podem sentar Meus irmãos, quando a gente ouve esse versículo Ou lê esse versículo e agora nesses dias que nós estamos vivendo É muito comum a gente receber figurinhas, né? Com versículos bíblicos que as pessoas mandam E a gente recebe, está ali às vezes no status, está no Facebook, está no WhatsApp E com versículos de estima para que a gente se motive a continuar firme na fé E quando a gente lê esse versículo, é um versículo que soa muito bem no nosso ouvido e no nosso coração Porém, o contexto desse versículo, ele é um pouco amplo E na verdade, esse versículo é mais ou menos quando você entra no local Você entra no recinto e quando você chega lá, tem alguns indicativos de segurança Quantos já não leram aquela mensagem, né? Em caso de emergência, quebre o vidro Quando você entra no ônibus, tem alguns lugares ali que são as janelas de emergência, no avião Quando você está no recinto e na nossa cabeça, quanto mais extintor tiver Quanto mais sistema de segurança tiver, mais nós estamos seguros E a gente fica tranquilo quando entra no lugar assim Mas isso é o que dá a primeira impressão É como esse versículo, quando a gente lê ele, a gente parece que se torna muito seguro disso Porém, o nosso subconsciente não nos avisa que se nós entramos no lugar E tem alguns elementos de segurança É porque ali existe risco de acontecer alguma coisa Se eu entrar no lugar, quanto mais extintor tiver É porque alguém fez uma análise, veio um analista e fez E viu que ali tem maior risco de incêndio Você vê que a igreja tem pouco porque dentro de uma análise técnica de bombeiro É um lugar com um risco quase zero Mas lugares onde tem restaurante, shoppings, outros lugares Onde o risco é maior, mais vai ter esses sistemas de segurança Mas na nossa cabeça, quando a gente entra no lugar Quanto mais a gente vê elementos de segurança Parece que mais nós estamos seguros A gente não para para pensar que se tem mais elementos de segurança É porque o risco é maior E é mais ou menos isso que esse versículo quer dizer Porque só quando nós lemos ele, ou quando nós recebemos ele Parece um versículo muito bom aos nossos ouvidos Deus falando, eu tenho um plano para vocês E é um plano bom, não é um plano de calamidade É um plano de futuro e de esperança Mas esse texto, ele foi escrito numa época em que o povo estava vivendo Um prenúncio de uma destruição Esse versículo é escrito para um povo que já tinha saído de Jerusalém E tinha sido levado para a Babilônia E Jeremias ainda tinha ficado em Jerusalém Porque foi duas levas, houve primeiro um grupo de pessoas que foram levadas Aí ficou alguns que depois foram levados mais tarde E os que não foram, foram destruídos Por quê? Porque Deus tinha destinado destruir Jerusalém Jerusalém ia ser destruída, ia ser varrida O templo seria destruído, os muros seriam destruídos Os portões seriam queimados E aí um grupo de pessoas sai de Jerusalém São levados cativos para a Babilônia Mas quando eles chegam na Babilônia Eles estão lá e na cabeça deles é um período pequeno de tempo Eles vão ficar ali uns dias Eles não querem nem construir Eles armam as barracas, eles fazem o acampamento Ficam lá na beira do rio, Salmo 137 Você vai ler isso Eles estão na beira do rio, triste Esperando a ordem de voltar E aí, o pior disso Entra um falso profeta que vai junto para a Babilônia E começa a profetizar uma esperança falsa Nos últimos dias que nós estamos vivendo É o que está acontecendo As pessoas tentando convencer as pessoas E que está tudo bem Meus irmãos, não está tudo bem Nós estamos no prelúdio de algo que ainda está para acontecer E nós precisamos ficar atento Porque às vezes a gente fica se iludindo Vai ficar tudo bem É comum você ouvir Ah, 2020 vou tirar do calendário Mas vamos ver 2021 Ah, irmãos, daqui em 2025 A gente vai olhar para trás E ficou só a saudade da história Da máscara e do coronavírus Eu não posso garantir isso para você Porque o que a Bíblia mostra naquela época O que a Bíblia está mostrando agora É que dias difíceis virão Jesus está à porta para buscar a sua igreja E quanto mais próximo da vinda de Jesus Mais difícil será de viver nessa terra A gente não pode viver iludido Com frases de efeito Para deixar a gente tranquilo e seguro É claro que para quem serve a Deus Existe sim um lugar de segurança É sobre isso que eu quero falar nessa noite Mas o contexto desse versículo Não tem a ver com tanta segurança assim E agora o falso profeta Ele chega lá e começa a dizer Daqui dois anos Daqui dois anos Nós vamos voltar para Jerusalém E aí chega aos ouvidos do profeta Jeremias De que existe um falso profeta Que está lá na Babilônia Profetizando para o povo Que eles vão ficar só um curto período de tempo E aí no capítulo 29 Deus manda Jeremias escrever uma profecia Em forma de carta E mandar para a Babilônia E aí a ordem é essa Vocês podem comprar terreno aí Construam casas Façam jardins Casem os filhos de vocês Criem os netos de vocês Porque por muito tempo Vocês vão ficar aí na Babilônia Na mensagem do falso profeta Era dois anos Porque sempre o que soa falso É algo que vai ser resolvido rápido Daqui a pouco está tudo certo Vai dar tudo certo São as mensagens de autoajudas São os contes espirituais Tentando convencer De que vai ficar tudo bem É claro que para nós vai ficar tudo bem Mas o contexto bíblico mostra Que Jesus está às portas E que nós precisamos Como disse o pastor Gil Trazer o maior número de pessoas para cá Porque breve Jesus vai voltar E nesse dia nós precisamos estar preparados Para encontrar com o Senhor Porque daí para frente As coisas vão ficar pior ainda Agora Primeira coisa Deus levou o seu povo para o cativeiro Não foi punição Não foi castigo Não meus irmãos Deus levou o povo para o cativeiro Para conservá-los vivos Por quê? Porque existia Uma determinação de Deus De que Jerusalém seria destruída Mas Deus Queria conservar o seu povo E a única forma De conservá-los vivos Foi levando para a Babilônia Foi deixando confinados na Babilônia Às vezes a gente se incomoda Com o confinamento Por quê? Porque a gente sai Do nosso ritmo normal de vida Eu sei que tem muitas pessoas Que tinham muitos sonhos Para 2020 Já estavam programando viagem Já estavam programando Tantas coisas boas Alguns iam casar Tiveram que interromper casamento Outros iam viajar Para fora do país Outros iam fazer Uma festa de aniversário Quem sabe De 15 anos da filha Ou de um aninho Do menino que nasceu Enfim Tantos projetos Que foram aportados A gente sai Do nosso ciclo normal de vida E isso nos incomoda Mas eu tenho uma palavra de Deus Para você nessa noite Nem tudo que é confinamento É punição É Deus que muitas vezes Está preservando a nossa vida Está cuidando de nós Está nos trazendo Uma segurança Os falsos profetas Chegam E profetizam Dois anos Jeremias Vai lá e diz Não Pode fazer casa Pode construir Em outras palavras Isso que vocês estão enfrentando Não vai passar tão rápido Eles estavam lá na beira do rio da Babilônia Triste Penduraram os instrumentos Lá no salgueiro E aí os babilônicos Chegavam lá Porque eu sabia que em Jerusalém Tinha um grupo de pessoas Que cantavam muito bem Chegavam lá e diziam Canta o hino Daqueles que vocês cantavam Para nós E aí eles dizem Como nós vamos cantar Um hino a vocês Fora da nossa pátria Por quê? Porque eles achavam Nós vamos ficar um pouco aqui Paramos de cantar Paramos de fazer as coisas Daqui a pouco a gente volta Para a nossa cidade E faz tudo de novo E a ordem era Vocês vão ficar aí Então deixa eu dizer para vocês Se você cantava Não pare de cantar Porque a luta chegou Continue cantando Se você vinha na igreja Não pare de vir Porque a pandemia chegou Continue fazendo Porque a gente não sabe Quanto tempo Não é só 15 dias Não é só um decreto De um prefeito Ou de um governador Que vai fazer nós Ficar uns dias presos Dentro de casa Então eu vou ficar aqui em casa Daqui a pouco tudo volta ao normal A gente nem sabe Quando isso vai acabar Então aquilo que a gente Fazia para o Senhor Temos que continuar fazendo Temos que continuar louvando Continuar cantando Continuar orando Continuar adorando Porque nós precisamos Continuar com a nossa vida A Deus E essa Pandemia que está aí Não impede nada De nós servirmos ao Senhor Você já parou para pensar Que para conversar com Deus Você não precisa nem colocar máscara Essa segurança Que a gente precisa Entre nós Para a gente respeitar o irmão Que às vezes tem uma idade Um pouco mais que nós Alguém que está na área de risco Para eu me proteger E às vezes para eu proteger alguém Mas o nosso relacionamento com Deus Não mudou nada Deus não colocou máscara E ficou longe Dizendo não chega perto de mim Porque você pode estar infectado com corona Deus não vai fazer isso com você O meu relacionamento com Deus A minha forma de orar A minha forma de buscar A minha forma de relacionar Continua igual A mesma coisa E aí vem o profeta Vão para lá Construa o caso Os filhos estão quase casando Faça casamento Não espera para voltar Para casar no templo de Jerusalém Porque o templo vai ser destruído Casa o teu filho lá Se eles querem ter filho Deixa ter Ah, mas os nossos filhos Têm que nascer em Jerusalém Para ser patriota Patriota de Jerusalém Não pode deixar nascer na Babilônia mesmo Vão nascer lá na Babilônia Porque vocês vão ficar 70 anos Agora imagine comigo irmãos Hoje Se nós recebêssemos de Deus Uma mensagem De que algo que nós estamos enfrentando Estamos acreditando Que daqui um mês Dois meses Final do ano Começo do ano que vem Tudo terminou Se nós recebêssemos de Deus Uma mensagem profética Dizendo Vocês vão passar por isso Que vocês estão passando Por ainda mais 70 anos Conta no teu dedo Quantos anos você teria Quando isso terminar Eu estaria com 110 anos Para os jovens Não ia mudar muito Jovem de 14, 15, 20 anos 70 anos Ia estar com 90 Mas os de mais idade Aí dizer que Deus tem um plano Olha o que o profeta diz Eu tenho um plano Três coisas Que quando você chega num lugar Você se sente Você entra num lugar Como eu já disse Às vezes com sistema de segurança Ou entra em qualquer lugar Num avião Ou entra num ônibus Eu nunca tive medo De viajar de ônibus Mas eu tinha um negócio Meio uma paranoica De sempre sentar perto Da janela de emergência Porque eu pensava Se esse negócio tombar um dia Eu já estou perto aqui Para puxar Eu tinha vontade De puxar aquela alavanca Para abrir aquela janela Para pular para fora Mas a gente não para Para pensar Que só vai ter o direito De usar aquilo Aquilo só é Só o direito seu De usar Quando alguma coisa Dá errado Uma pessoa em sã consciência Um ônibus em movimento Ou mesmo parado Num terminal Ninguém pode ir lá Simplesmente puxar a alavanca De segurança Ou quebrar um vidro Porque você vai ser punido Por isso Porque isso não é para usar Se não deu nada errado Isso só pode ser usado Quando algo der errado É isso que a gente Não para para pensar Agora quando Deus diz Que tem um plano de segurança Deus está dizendo assim Se eu tenho um plano de segurança É porque alguma coisa Vai dar errado A gente fica só Com a parte boa Deus vai pegar no colo Vai fazer nananenem Meu irmão Primeiro você precisa entender Que o fato de eles Ter ido para a barbona Não foi castigo Foi Proteção de Deus Esse versículo Ele traz três coisas importantes Que na nossa ótica Deveria ser o contrário A gente sempre pensa Em ter esperança De um futuro Seguro Não é isso que todo mundo quer? Para que você paga previdência? Os que tem um pouco mais de condições Até privada Previdência privada Outros pagam seguro Tudo que a gente paga Porque a gente tem esperança De que o amanhã Eu vou estar melhor De que se Amanhã E a gente até usa aquela frase Não, fica tranquilo irmão Nada como um dia após o outro A gente fica esperando que A gente cria primeiro Uma esperança De um futuro Seguro E aí Deus mostra Nesse versículo E mostra para o povo Da Babilônia E quer mostrar para nós Nossos dias Que Deus trabalha invertido Deus não nos dá Esperança De um futuro seguro Deus primeiro Entra com a segurança A segurança Vem antes da esperança Porque do que me adianta Eu ter esperança Se eu nem tenho Garantia de segurança Do que me adianta Eu ficar pensando no céu Se eu nem sei Se eu vou para lá Eu primeiro preciso Estar seguro de si De que eu vou Para o céu Estar seguro de mim Que eu vou chegar no céu Primeiro o que nós Precisamos é ter Segurança Quando Deus leva o povo Para a Babilônia Deus quer dar para eles Segurança Depois Deus vai mostrar Qual é o futuro E por fim Deus traz A esperança Parece uma coisa Contraditória Mas é isso Então no contexto geral Foi isso que aconteceu Agora eu queria entrar No versículo Propriamente dito Trabalhar com vocês Algumas palavras De forma rápida O sentido original Desse versículo Quando o escritor escreve Pois eu conheço A palavra conhecer aqui Vem do original Iada Que quer dizer O Deus Que sabe Tudo Deixa eu dizer Para você A história Da humanidade Não começou No dia Que você nasceu Porque as vezes A gente se acha O papel principal Da história O personagem principal O chamado Protagonista Da história Tudo gira Em torno de mim Então Deus Tem a obrigação Ou alguma coisa Desse jeito De se responsabilizar Por mim A história Da humanidade Não começou Com o seu nascimento Foi muito antes Que você E também A história Da humanidade Não termina No dia Que você morrer Pode terminar Para você Mas a história Continua E Deus Sabe de tudo Deus já escreveu Deus é como Alguém que escreve Um livro Deus antes De escrever um livro Ele já sabe O começo A introdução O índice O sumário Ele sabe o conteúdo E ele já sabe O que ele vai colocar Na conclusão do livro A gente é que pegou A história pela metade E não está entendendo direito Mas quando O profeta diz Deus mandou dizer Que ele sabe Ele sabe de tudo É o mesmo Deus No salmo 139 Eu sei o seu assentar O seu levantar Por onde você caminha Eu conheço você A sua vida está Nas minhas mãos É o mesmo Deus Que escreve em Apocalipse Eu sei as suas obras Vem de hada Eu conheço Eu sei tudo sobre você Tudo está diante de mim E eu sei tudo O que está acontecendo Deixa eu dizer para você Deus não está Aleatório O que está acontecendo No mundo Ah pastor Isso é uma pandemia É um vírus Que talvez até Foi desenvolvido Alguém diz Em laboratório Eu não sei Como foi feito Mas Deus Não está aleatório A isso Existe um projeto De Deus Por isso Existe um plano De Deus Para isso E não é plano De barrar a igreja E não é plano De fazer Enfraquecer na fé Tudo está No controle de Deus Deus já sabe De tudo O que está acontecendo Eu conheço Eu sei Os planos Que tenho Para você E a palavra Plano Aqui vem Do original Racha Que quer dizer Plano Vem da ideia De enredo Enredo É quando se escreve Uma história Ou se faz um filme Existe um enredo Existe toda A trajetória Quando você Assiste um filme Você não sabe O fim Você fica ansioso Mas quem fez o filme Quem editou o filme Quem foi O autor do filme Ele já sabe Quando você lê um livro E as vezes é ruim Quando você vai ler um livro Ou assistir um filme Com alguém que já assistiu E ele fica querendo Falar o final Para você Não conta Deixa que eu quero saber A gente não gosta Que a pessoa Conte o final do filme A gente quer saber A gente quer assistir tudo A gente quer saber A história toda Deus está dizendo assim Os meus planos Eu sei desde o começo Desde a criação Eu sei desde o dia Que eu formei o homem Todos esses pensamentos Esses planos Estão tudo na minha mão Eu já projeitei tudo Tudo o que está acontecendo Está nas minhas mãos Deus estava dizendo Para o povo de Israel Ei Os meus planos Estão dentro disso aí Por quê? Por causa da forma Como vocês se conduziram Jerusalém precisa ser destruído Mas vocês estão no plano E é um plano de proteção Por isso eu trouxe vocês Para a Babilônia Eu quero guardar vocês Eu quero proteger vocês E Deus diz para eles Os meus planos São planos de paz Deus nunca tem plano de guerra Deus nunca tem plano de destruição Eu falei aqui um dia já Na escola dominical A palavra paz Ela vem com quatro caracteres E o hebraico Ele Depois foi desenvolvido letras Mas o hebraico Ele escrevia através de desenhos E cada desenho Trazia uma conotação E a palavra paz No hebraico É shalom E shalom Então ele vem de quatro caracteres E a primeira letra Que é lida de trás para frente De cá para lá O hebraico se lê ao contrário A primeira letra No sentido contrário Ela vem da ideia Da imagem de um dente Depois formou a letra Que hoje existe no alfabeto hebraico E esse dente Vem com a ideia de quê? No sentido de paz De rasgar algo De ter força De destruir É como um leão Devorando a presa A segunda letra Ela vem da ideia De um cajado De um pastor Fala de autoridade A terceira letra Fala de um prego De um gancho Fala de prevalecer Fala de prender De estabelecer De colocar uma estaca E a última letra Fala Vem a palavra Meng Que quer dizer água Vem do conceito de água Mas não só água Águas de ondas Ondas bravias Então o que é definição de paz Dentro do desenho original Da palavra paz Olha que coisa Parece contraditória Mas é isso A palavra paz Então se montar Esses desenhos É destruir A autoridade Que estabelece o caos Quando a gente diz Que Jesus é o príncipe da paz É porque ele veio Para destruir A autoridade Que estabelece o caos O diabo Veio para matar Roubar E destruir E instalar o caos Sobre a terra Mas ele Que é o príncipe da paz E xalão Quer dizer Aquele que vem Para destruir Aquele que queria Fazer uma bagunça Ele veio Para destruir O que queria Estarar o caos Para trazer paz Para que a gente Fique seguro É mais ou menos Aquela sensação Surgiu no rádio Um exemplo Vou dar aqui Surgiu no rádio Na TV Avisou-se que em Jaraguá Tem a pessoa mais Cruel do mundo Que quem ele encontra Ele mata Ele faz de tudo E aí você sabe Que a polícia Está atrás dele E vai prender E daí chega a notícia Foi preso Aquele bandido Ele está preso Aí a gente diz Ufa Que bom Agora não tem mais mal Paz que Jesus Vem trazer é isso Ele veio para pisar Na cabeça Do diabo E prometer uma paz Não uma paz Que dura alguns dias Não é uma sensação momentânea De hoje eu estou bem Amanhã eu estou triste Quando Jesus diz Shalom Adonai O Pai seja convosco Ele está dizendo Eu vim para trazer a paz E paz para você Em meio ao caos Quando a gente serve a Deus Irmãos Por isso que os planos de Deus Não são planos de calamidade A palavra aqui Diz que é paz Calamidade vem da ideia De quebrar Estragar em pedaços Como o vaso na mão do oleiro Isso tem muito a ver com Jeremias Quando Jeremias diz Deus está dizendo Que Ele veio trazer a paz para você O fato de vocês irem para a Babilônia Para que vocês fiquem seguros E em paz Porque Deus vai estraçalhar tudo Mas como o vaso que quebra na mão do oleiro Deus não quer destruir você Porque quando você estava sendo formado O barro caiu Ele juntou Reconstruiu Deus deixou você se formar Agora que você já é um vaso formado Você não está mais em construção Deus não quer mais despedaçar você Os planos de Deus não são despedaçar você Não são planos de calamidade Os planos de Deus São planos de conservar você inteiro Entenda isso Então você vai ficar na Babilônia Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida O período que nós estamos passando Não é Deus nos punindo Não é Deus castigando Deus tem um plano de segurança para nós E tudo o que Ele quer É conservar-nos inteiro Para a vinda do Filho Dele Para dar-lhes um futuro E a palavra futuro aqui Aparece no original Está no dicionário Estronje Se você ler O dicionário Estronje Eu tenho os números aqui das palavras Estronje 309 É o número da palavra E vem de Ararite Futuro Uma recompensa Um fechamento Um final feliz Deus está dizendo Eu sei de tudo Eu tenho um enredo da história na minha mão Eu vim Para segurar aquele que queria fazer o mal Eu não vou deixar vocês se quebrar Porque O final do filme É um final feliz Aleluia O final do filme É um felizes para sempre E foram felizes para sempre Não é assim que Conta a história As histórias de livro de escola contava E daí terminava E foram felizes para sempre Isso está na Bíblia, irmão Não é das histórias Isso é bíblico Que aqueles que estiverem em Cristo Viverão uma vida eterna Feliz para sempre O povo da Babilônia Estava pensando no futuro terreno A gente às vezes fica pensando Só no futuro aqui Da viagem que a gente não fez Que quer fazer no ano que vem Daquilo que a gente não conseguiu agora E para o ano que vem A gente fica pensando Nos nossos filhos No futuro deles E a gente pensa muito Nessa esfera terrena No horizontal Mas Deus está falando para nós Que nós temos que atentar mais Para o vertical O meu futuro Não tem muito a ver Talvez com o que está acontecendo aqui Nós não podemos estar enganando As pessoas dizendo Vai ficar tudo bem Nada como um dia após o outro As coisas vão melhorar Vai dar tudo certo Se você ler a Bíblia Se você começar a olhar os sinais Você vê que não tem muita coisa Que se esperar Mas existe um futuro no vertical Existe um futuro Dos felizes para sempre Esse futuro É de quem está mais esperando o céu Do que as coisas dessa vida É quem está mais acreditando Na volta de Jesus Do que nas coisas Que vão acontecer aqui Nós estamos esperando O Cristo que vai voltar E aí termina A última palavra Que deveria ser a primeira Vilmar A primeira palavra do versículo Devia vir com esperança É a última palavra do versículo Surge como esperança Porque eu tenho um plano De paz Não de calamidade Eu sei o final da história E o final da história É o final feliz Porque eu quero dar esperança E a palavra esperança Que também do dicionário Estrange Vem de cavar Não de cavar terra Mas cavar Que quer dizer Cordão Corda espessa Algo que foi Entrelaçado Algo que foi unido Para dar força Como uma trança Essa é a ideia Da palavra esperança Essa palavra Você tem uma ideia Ela aparece Trinta e quatro vezes No antigo testamento No livro de Jó Só no livro de Jó Aparece onze vezes A palavra esperança Dentro dessa ideia Mas existe uma Um lugar na Bíblia Que ela aparece Que ela vai fazer você entender Que é lá em Josué Quando Eles falam com a Raabe E aí eles dizem Você vai colocar na sua casa Porque tudo vai ser destruído Mas Para que O muro onde você mora No espaço que você mora Não seja destruído Você vai colocar um cordão Uma corda escarlate E ali Não haverá destruição Aquela corda Era a corda da esperança Estava dando segurança Para eles Deixa eu resumir Deixa eu concluir Se identizar O que eu falei O que Deus fez Com o povo da Babilônia Que Ele quer fazer com nós Foi o mesmo Que aconteceu com José José do Egito Existe um plano De destruição Mas no meio Do caminho De matar Aparece alguém E diz Não Vamos matá-lo Vamos jogar no Poço O poço Foi a salvação De José Porque antes do poço Era morte Mas a jogada Dele no poço Deu vida O que Deus fez Com o povo da Babilônia Deixa eu desenhar Para você Deus cavou um poço Chamado Babilônia E Deus jogou Seu povo lá dentro Mas não era castigo Não era punição Era proteção Deus olhou lá de cima E disse Mais ou menos assim Ei Vocês vão ficar aí E não vai ser poucos dias É muito tempo Mas não é para vocês morrer Que vocês vão ficar aí Vai ser tudo destruído Tudo vai se terminar Mas porque vocês estão aí Vocês vão ser guardados Vocês vão ser protegidos Olha ao lado E se você estiver num poço Você vai fazer Um giro de 360 graus E você não vê saída Se você olhar para baixo Você não vê saída Você sabia que poço Quanto mais cava Mais fundo fica Então não adianta cavar Mas Deus diz assim Primeiro Segurança O poço Segundo Futuro Olhe para cima Quando eles olharam O poço não tinha tampa E terceiro Três coisas que Deus fez Com o povo da Babilônia Colocou dentro do poço Para dar segurança Não colocou tampa Porque não queria matar Deixou aberto para cima E terceiro Jogou uma corda A esperança Deus disse Eu vou jogar a corda Vocês segurem a corda Tudo que vocês precisam fazer É ficar segurando a corda Porque na hora certa Eu vou começar a rolar Aqui o molinete Eu vou começar a puxar a corda E eu vou tirar vocês daí Fica de pé comigo Existe um Deus Que tem um pensamento Para nós Existe um Deus Que projetou um plano Para nós E o plano Que Ele tem Para nós É um plano De paz absoluta Aliás Quem for inserido Nesse plano Vai reinar com Ele Em mil anos De paz Vai ser Quando vai se cumprir Literalmente O xalão O xalão Se iniciou lá Em Gênesis 3 e 15 Que nasceria um Que viria Para esbagar A cabeça da serpente Isso é paz Mas vai ser estabelecido De fato De verdade Quando iniciar o milênio Satanás será amarrado Por mil anos E nós reinaremos Com Cristo Porque Ele tem um plano Para nós Irmãos O teu futuro Não está só aqui O teu futuro Não está na casa Que você ainda vai comprar Na faculdade Que você ainda quer fazer Nos filhos Que você ainda vai criar Nas pessoas Que ainda estão pensando Em casar O nosso futuro Que Deus tem Vai além disso Existe um futuro eterno E um futuro De paz Para as nossas vidas Mas para isso Deus vai precisar Nos confinar E não é só No confinamento Agora do Corona Do Covid-19 Eu creio que Outros confinamentos Virão Porque Para nos castigar Não Deus quer nos colocar A salvo Deus quer nos colocar Seguro Mas quando a gente Pensar que está tudo perdido Existe uma corda Existe algo Que vai ser lançado Do céu Tudo que a gente Precisa fazer É estar segurando Na corda Você sabe que Aquela corda escalarte Que a Rabi colocou Representa o próprio Sangue de Cristo A corda Já foi lançada Cristo já morreu Na cruz Cristo subiu aos céus Mas jogou a corda Tudo que a gente Precisa fazer É ficar segurando Na corda Porque daqui a pouco A corda pode ser puxada E só vai subir Quem estiver Segurando na corda Por isso que a gente Canta número 300 Da harpa Nossa esperança É a sua vinda O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz Do amanhã Raiar Vamos parar De nos iludir Vamos atentar Para o céu Quem pensa mais No céu Esquece daqui Quem pensa muito Aqui Esquece do céu Chegou o momento De nós começar Pensar no futuro Lá de cima E parar de se preocupar Só com os futuros Das coisas aqui Porque a corda Já foi jogada Tudo que você Precisa fazer É o que Raabe fez A Bíblia diz Que pela fé Ela acreditou Que aquela simples corda Traria segurança A história conta Que o muro Todo caiu Exceto Onde tinha uma corda E Deus O guardou Deus tem esperança Para você A tua história Não termina aqui Deus já sabe O final da história Deus já escreveu O livro O livro de Deus Que o final feliz Está aqui Irmão Lê Apocalipse Pula aquela parte Das taças Das iras Aquelas coisas Que não é para nós Que não é para quem Ficar na grande tribulação Não pertence para nós Aquele texto Que o Jair se leu Pertence para nós Um ficou Outro subiu Sabe quem subiu? O que estava segurando Na corda Mas Lê mais no final De Apocalipse O Espírito Que a noiva Diz e vem Está na hora De nós começar A pensar Num céu Porque aqui Nesse livro Existe Uma história Com um final Feliz A história Da humanidade Talvez para muitos É um filme Existe um enredo E ele já escreveu Existe os protagonistas Dessa história Talvez eu seja Só um figurante Não tem problema Os figurantes Também recebem salário Para aparecer na telinha Talvez eu seja Só um figurante Mas se o final Do filme Termina bem Tudo termina bem Deus já sabe O que vai acontecer E está tudo escrito Tudo que eu preciso fazer Para garantir Que vai terminar Tudo bem É segurar na corda A corda morreu Na cruz Mas ressuscitou No terceiro dia Subiu ao céu E deixou uma esperança Eu vou voltar Eu vou buscar você Eu falei hoje de manhã E repito Nós vamos voltar Para casa Muitos daqueles Que foram para a Babilônia Morreram lá Assim como nossos Muitos irmãos da fé Já morreram E outros ainda morrerão Mas eu fico pensando Meu Vilmar No dia em que Sai o decreto De que eles podem Voltar para Jerusalém Pastor Gilson Alegria daquelas Crianças que nem Conheciam Jerusalém Mas tanto se ouviu Falar pelos seus pais Daquela cidade Que eles começaram A dizer A gente vai voltar Para casa Eles nem moravam lá Mas iam voltar Para casa Porque essa é a casa Do meu pai E a minha casa também A gente nunca morou No céu Mas a gente tem uma alegria De ir para lá Porque a gente sabe Que é a casa do pai É a casa do nosso irmão mais velho Que é Jesus Que morreu por nós Deu a vida Então tudo que a gente Precisa fazer É esperar a ordem Do decreto divino Chegou a hora De voltar para casa O meu plano Não é para quebrar vocês Não é para destruir pedaços Como se quebra um vaso O meu plano É conservar vocês vivos Ainda que confinados Mas eu quero Trazê-los a salvo Para mim Para o reino de paz Feche os seus olhos Conecte o teu coração Ao céu Se liga a Deus Porque Jesus Está voltando E o nosso futuro Tem muito mais a ver Com o céu Do que com o que está aqui Deus e Pai Nós te louvamos Nós te glorificamos Senhor Nós pedimos As tuas bênçãos A tua graça Nesta noite Sobre as nossas vidas Senhor Nós acreditamos Ó Deus Que tu és Um Deus Que pode Todas as coisas Tu és um Deus Que nos guarda Tu és um Deus Que nos livra Tu és um Deus Que nos coloca a salvo Tu és um Deus Senhor Que protege As nossas vidas Ó Espírito Santo Nesta noite Trabalha nos corações Convencendo Nos Senhor De que Tu está muito perto De voltar De que tu está Às portas Senhor E de que breve Nós reinaremos Contigo Estenda as tuas mãos Sobre nós Abençoa As nossas vidas Ó Espírito Santo De Deus No teu nome Jesus Amém E amém Há muito tempo atrás Eu estava assistindo Uma reportagem De um ônibus Que tinha tombado E muita gente Tinha morrido E logo em seguida Chegou uma pessoa ali E disse Meu Deus Eu estava nesse ônibus Eu estava nesse ônibus Mas Há dois pontos De ônibus atrás Eu desembarquei Puxei a cordinha O ônibus parou Desembarquei E o ônibus seguiu Por eu ter parado Dois pontos antes Eu estou a salvo Deixa eu dizer pra você Quem puxar a corda Não vai precisar usar Sistema de segurança Que Deus abençoe Amém Olá Seja bem-vindo ao templo Que bom estarmos juntos Na igreja Na casa de Deus Lugar para oração Estudo da Bíblia Reunião de amigos e irmãos Depois de alguns dias De distanciamento social Regressamos com cultos presenciais Nos templos E falando nisso Mesmo com as igrejas abertas Ainda são essenciais Alguns cuidados Para evitar qualquer contaminação Pelo coronavírus Durante os cultos e reuniões Mantenha os ambientes limpos e ventilados Higienize sempre suas mãos E objetos de uso frequente E não esqueça da máscara protetora Evite aglomerações Respeitando o distanciamento social Recomendado para a segurança de todos A propósito Aquela recepção calorosa Com abraços e apertos de mão Deve ser evitada ainda por um tempo Tudo bem? E muito cuidado com as crianças É importante que elas estejam sempre acompanhadas Dos responsáveis Para que também cumpram Todas as recomendações de segurança Ah, e nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem E se você apresenta sintomas da Covid-19 Ou faz parte do grupo de maior risco para a doença Adore a Deus por mais um tempo na sua casa Acompanhando os cultos transmitidos pela internet Qualquer dúvida Converse com o líder da sua igreja E desfrute desses momentos Na presença de Deus Amém Legenda Adriana Zanotto